Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latinoamericanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje vai ser os partidos políticos. A gente fez uma boa discussão aqui sobre a questão dos sindicatos e nesse debate surgiu, então, a necessidade da gente discutir melhor o papel dos partidos políticos hoje na conjuntura. E nós trouxemos, então, para essa discussão, o programa de hoje, a nossa companheira professora Beatriz Paiva, que é membro aqui do IELA e professora do Departamento de Serviço Social, e o professor Remy Fontana, que é sociólogo e professor do Departamento de Sociologia Política e Sociologia e Ciência Política, aqui também da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Com ele, então, vamos tentar desvendar, decifrar essa situação dos partidos políticos hoje no Brasil. E começamos, então, com o nosso querido professor Remy, que traga para nós aí um pouquinho desse histórico, como é que nascem os partidos políticos, por que que nascem. Pois é. Bom, eu apresento aqui com vocês, do IELA, e pelo bom trabalho que estão fazendo, realmente muito relevante, crítico, necessário, para a gente entender o que está se passando no país e as conexões com a América Latina, porque é bom que se diga, né, que esse país sempre teve de gosto para a América Latina, e vocês são um núcleo, um dos raros núcleos que se tem no país para discutir, para se aproximar cultural, politicamente e outras conexões possíveis. Bom, o tema é partido político, e eu queria, se me permite, começar com uma pequena citação de um literato filósofo, Albert Camus, que em 1951, estava escrevendo lá e colocou uma frase que me impactou muito, e que eu acho que se presta para situarmos-nos diante dessa crise que está no país. Ele diz assim, a desgraça é nossa pátria comum hoje. Eu acho que isso aplica muito bem no nosso país. E essa desgraça, e eu vou então incluir os partidos políticos, ela resulta também do protagonismo dos partidos políticos como um ator realmente muito relevante. Bom, e por que se tornou relevante? Por que é relevante? Por causa de que o golpe foi um golpe parlamentar, o chamado impeachment, e operado dentro do parlamento via partidos políticos e seus deputados, né? Bom, então nós temos aí esse protagonismo dos partidos, que ele é operacional a esse jogo político pesado que está aí, né? Mas aí já avançando um pouco em termos do que é um partido político, o partido político não é apenas uma junção circunstancial, né? De pessoas que buscam o mandato, que procuram representar uma comunidade. O partido político tem várias funções, e lamentavelmente elas são mal conhecidas e mal compreendidas pela sociedade. Por que? A única visibilidade maior do partido político são as eleições. E aí o que acontece? Vota-se num deputado, vota-se candidato ou deputado, vereador, seja o que for. E se pensa que o partido político praticamente esgota a sua natureza nesse momento. O que é um momento certamente relevante, mas ele tem outros aspectos extremamente importantes. Por exemplo, ele não se representa a si próprio um candidato, né? Claro, ele está vinculado a um partido, e esse partido, aí já encaixando mais, porque agora uma coisa puxa a outra. Bom, então o que é o partido, o que são as eleições? Tem tudo a ver, digamos assim, o grande pano de fundo chama-se representação. Partido e parlamento dizem respeito à representação dos interesses da sociedade. E que interesses são interesses? São interesses apenas diversos? Não. São interesses variados, mas são, acima de tudo, interesses conflitantes. Por quê? Porque os interesses não são difusos, eles são expressão das estruturas socioeconômicas de uma sociedade capitalista como é a nossa, que podemos, aí então, já fazer uma primeira distinção entre os partidos. Partidos se distribuem dois grandes blocos. Um bloco que defende o sistema capitalista, defende o chamado capital, e um bloco que se alinha aos interesses dos trabalhadores, dos operários. É evidente que essa é uma distinção ainda muito abstrata, muito genérica, porque você não seria só diferir dois partidos. O fato é que é muito espaço ali para diversidades, porque esses interesses também não se apresentam de uma forma assim tão compacta, tão homogênea. Bom, então, voltando ao partido. O partido, ele é importante para agregar interesses, para representá-los numa instância do Estado, que é o parlamento. E aqui, então, já tem uma ambiguidade com relação ao partido. Por quê? Ele tem um pé na sociedade, digamos assim, ele tem uma perna social, porque ele agrega os interesses ali, e faz uma interação direta com eleitores, né? Nas eleições. E tem um pé institucional dentro do Estado, que é a função de formar governos. Então, aqui está uma parte importante do partido, né? Que ele não só representa interesse, como ele institui governo. Então, tem partidos que vão para o governo, e se tornam governo, e partidos depois que ficam na oposição. Então, esse jogo, governo e oposição, é um jogo fundamental, essencial da dinâmica do partido. Bom, então, essa é uma estrutura geral, assim, da ideia de partido, né? A ideia geral. Agora, em termos históricos, ele... É claro que pode pegar partidos lá, os gerundenos, os jacobinos, lá da tradução francesa, pode ir para trás nos romanos, para a Idade Média, na Florença. Tem agrupamentos, agrupamentos, né? Porém, podemos aqui, já passando a bola para a Beatriz, o que nos interessa, fundamentalmente, são os partidos modernos chamados, que surgem com o chamado Estado moderno, que é uma coisa do século XVII, XVIII em diante. É, é isso aí, Bia. E tu, como é que vê essa jogada, esse... O professor Remy mostrou esse cenário todo, como é que tu tem visto esse jogo acontecendo hoje no Brasil. Então, o professor Remy deu chaves de análise para a gente muito preciosa, né? Acho que essa compreensão de que o partido, ele tem uma tarefa de representar interesses. E em que medida é o partido que traduz o interesse legítimo dos grupos sociais, das comunidades, ou, ao contrário, na dinâmica brasileira, parece que são os interesses de pequenos grupos que se impõem sobre o conjunto da sociedade. Isso é algo que mostra que a lógica de organização político-partidária no Brasil, ela precisa ser revista e precisa ser debatida, né? Porque, na verdade, são pequenos... São partidos paroquiais que se apresentam ao parlamento, né? Já na condição de representante, de voto, eu tenho voto, e que entram no jogo da barganha, do apoio espúrio, né? De projetos que são antipopulares e que eles vendem. Vendem voto, vendem seus espaços na televisão. Então, há uma degeneração muito forte na lógica política brasileira, que eu acho que não é recente, né? A gente não conseguiu romper com essa lógica durante o processo constituinte, a gente não conseguiu formular um desenho político-partidário e de uma democracia representativa que não se descolasse, né? Uma democracia que fosse mais soberana, mais direta. E a gente perdeu a possibilidade, com esse modelo, de criar um processo onde os partidos, de fato, escutem e obedeçam a população. Então, a gente tem... Se a dinâmica representativa, ela não se realiza, de fato, a gente precisa debater fortemente como é que a gente pode alinhar mecanismos de controle e de reconstrução dos partidos. Porque eu penso que os partidos, historicamente, eles caminharam para a esquerda, né? A esquerda, os movimentos revolucionários, no século XIX, eles assumiram o espaço do partido já com muita ressalva. O próprio lançamento do Manifesto Comunista por Marx é uma ruptura dentro de uma lógica de organização política que já tinha uma tendência a descolamento das bases. Já tinha uma tendência a um processo de burocratização. Já se colocava num contexto em que o jogo eleitoral se sobrepunha ao espaço de construção de consciência política, de mobilização revolucionária, de construção programática, de praxis política mesmo democrática. Então, para a esquerda, todas essas contradições, elas ainda são mais agudas. Porque para os partidos conservadores e para a direita, esse formato, ele é o ideal. Ele é o ideal. O partido é um grande balcão de negócios onde os interesses do capital se aproximam e se realizam com a maior facilidade. O problema está em como a população, de fato, a classe trabalhadora, ela pode resistir e ressignificar essa dinâmica toda construída numa lógica em que a representação de interesse não existe. Ou seja, a representação de interesses democráticos, coletivos, sociais. O que existe é uma representação de interesses paroquiais, particularistas, de pequenos grupos e que o fundamento é puramente econômico. Então, acho que a gente está aí realmente com um grande debate pela frente. É, e agora, por exemplo, a gente vê em toda a América Latina um fenômeno que é justamente esse. Os movimentos sociais que se articulam, se organizam, eles não estão mais querendo fazer parte dos partidos. E em muitos países, inclusive, já existe legalmente a possibilidade desses movimentos apresentarem candidatos. Como o caso da Bolívia, isso já aconteceu. Agora, no México, a gente vai viver pela primeira vez uma eleição assim, onde aparecem os chamados candidatos independentes. E aí, eu quero que no segundo bloco a gente discuta um pouco isso, se não é o fim dos partidos, ou como é que vocês observam esse movimento aí da sociedade. A gente já volta, tá? Fica aí. Juana Assurdui Bermudas Juana Assurdui Bermudas foi uma importante revolucionária latino-americana, lutando pela libertação do Alto Peru, atual região da Bolívia e norte da Argentina. Educada para ser freira, foi expulsa do convento aos 17 anos, por seu comportamento rebelde. Se casou aos 25 anos com Manuel Ascenso Padilha, em 1805. Com ele, se juntou aos rebeldes durante a Revolução Libertadora em Chukisaca. Entre 1813 e 1817, se integrou a um grupo guerrilheiro na luta contra a Espanha. Em 1825, se encontra com Simón Bolívar, que lhe confere patente de general. Possuía origem indígena, sendo chamada pelos índios de Pachamama. Hoje, é reconhecida como a verdadeira libertadora da região. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E hoje, com a presença dos professores Beatriz Paiva e Remy Fontana, discutindo aí a questão dos partidos políticos. E como eu comentava no final do primeiro bloco, hoje temos visto uma mudança em toda a América Latina com relação a essa questão da ascensão dos movimentos sociais de maneira muito forte e abrindo mão da estrutura partidária. Muitas vezes até negando o partido. Bia, como é que tu analisas esse momento aí da história dos movimentos sociais, querendo que os partidos não sejam mais necessários? Eu vejo com preocupação, Elaine. Eu continuo entendendo o espaço político partidário como um espaço importante de organização e de coletivização das lutas e desse espaço representativo que nós temos. É claro que não esses partidos. E aí, mediante a impotência em transformá-los, eu entendo que os movimentos realmente têm toda... Essa é uma estratégia importante de implosão desse sistema e de ir para dentro do parlamento com outro grau de vínculo com as comunidades, tensionando uma estrutura que está falida, que já não representa os interesses legítimos. Mas eu vejo com preocupação porque a tendência do parlamento é dialogar com coletivos. Um candidato independente é um candidato com muito menos capacidade de incidir sobre os grandes temas. O seu próprio mandato será um mandato débil porque ele não terá por detrás o enraizamento que o partido permite. Um deputado que está ou na Câmara Municipal ou na Assembleia, ele tem junto dele uma estrutura política institucionalizada. É claro que o movimento dá essa estrutura, mas a gente sabe que a dinâmica do movimento não é uma dinâmica orgânica, de luta orgânica. Os militantes dos movimentos estão na reprodução da própria vida, estão nas suas lutas pela sobrevivência. Então a estrutura do partido permite profissionalizar assessorias, ela permite construção de análise, ela permite debates, ela deve se voltar para a formação política, que são tarefas que o movimento vai ter mais dificuldade em encaminhar. Então eu vejo com um horizonte curto essa iniciativa. Eu vejo com uma estratégia que ela terá fruto se ela conseguir instaurar uma outra práxis politipatidária, diferente dessa. E vejo com muita urgência o debate em toda a América Latina e no Brasil, evidentemente, sobre a reforma político eleitoral. Esse desenho que temos do voto e assim, fora do parlamento, porque a gente viu o debate sobre a mudança no processo de voto é uma fraude. Porque quem está lá não quer que mude nada. Só vai mudar para piorar para nós. Então a gente tem que ter uma Assembleia Constituinte que se dedique especialmente a pensar a representação política, o processo eleitoral e a política partidária no país. Mas no caso de uma Assembleia Constituinte na América Latina toda. No caso de uma Assembleia Constituinte não seriam esses mesmos partidos a disputar? Não, porque a Assembleia Constituinte ela é um fórum externo ao parlamento. Não é um congresso constituinte. É uma Assembleia Popular Uma Assembleia Superana Uma Assembleia Superana Constituinte eleita fora de partido. Aí o partido não pode dirigir esse processo. Ele tem que ser de fato um processo constituído nas comunidades, nos bairros, nas cidades, nos sindicatos, nos movimentos, nas igrejas, enfim. Em todos os espaços institucionalizados onde os interesses eles se expressam legitimamente eles têm que indicar os seus representantes para fazer o debate nessa Assembleia. Que é completamente diferente do que está acontecendo hoje dentro do Parlamento Brasileiro. E tu, Remy, o que pensas? Bom, concordo inteiramente que a primeira parte tem o ressalto com a segunda colocação que tu fazes que parece um pouco contraditório. Não há nem uma dúvida que o partido é relevante está em crise, está em crise. O sistema partidário está em crise. Aliás, no Brasil é bom que se diga que cada 20, 30 anos o sistema partidário vai para o belilão. Ele é implodido, explodido fora para dentro, dentro para fora. se olharmos todos esses ciclos políticos só pegando o período republicano você tem ali até 30 tem um sistema praticamente partidos regionais não tem um partido nacional e tanto assim que a política se fazia diretamente com articulação do poder federal do presidente com os governadores por isso se chamava política de governadores dos partidos partidos eram uma expressão dos controles regionais dos oligarcas que depois foram se constituindo. Então, 30 praticamente partidos regionais não tinha partido nacional depois tivemos em 30 uma ruptura ali na Revolução de 30 e um esboço partidário ali na Constituição de 34 que durou até 37 depois do Estado Novo. Então, o regime sistema político partidário no Brasil no período recente republicano recente com o Diego republicano é do regime de 45 a 64 que vem aí os partidos se tornaram nacionais se estruturaram e representavam claramente distintos setores sociais do país. Bom aí veio a ditadura do 21 ano de 64 a 85 aí o sistema partidário totalmente artificial bipartidário forçado, caricato apoio ao regime e a oposição consentida aquela coisa toda. Mas veja que interessante isso dá um gachinho interessante para as lutas sociais e políticas aí. Mesmo o partido consentido em plena ditadura que foi o MDB foi dizimado várias vezes para não ameaçar o regime e mesmo assim devagarinho ele foi tomando consistência e expressando realmente a demanda democrática por direitos e essa coisa toda e que pressionou até o final o fim do regime. Então esse ganchozinho esse pequeno detalhe é para a gente não ficar assim totalmente derrotado quando os adversários políticos apelam para a ilegitimidade golpes ilegalidade truculências repressões sempre há uma margem de luta. Bom, aí entrando na tua questão para quem fez a clara ressalva o partido voltando também ao que eu falei no início ele cumpre várias funções ele organiza os interesses ele expressa os interesses na arena estatal ele cumpre uma função organizativa dessa dispersão da sociedade e como diria Gramsci uma função educativa ele promove o debate ele conduz o debate ele veicula ideologias então não é algo a ser descartado está em crise está em crise por que está em crise porque está em crise o sistema de representação a democracia liberal ou a chamada democracia eleitoral ou a chamada democracia política é toda a mesma coisa está em crise no Brasil está muito em crise nos outros lugares também os partidos estão muito desprestijados estão muito enfraquecidos e por que estão? pela incompetência pela inépcia dos políticos pela corrupção de uns e outros também mas não é o motivo principal aí voltamos os partidos não atuam no vácuo eles atuam numa estrutura social que está em transformação permanente mas segundo a mesma lógica que é a lógica do capitalismo cada vez mais predatória atualmente o capitalismo financeiro o que acontece? quem manda quem comanda hoje as grandes decisões políticas em todos os países e também na articulação global da chamada globalização é o capital financeiro através da sua miríade de grandes e pequenas organizações bom então os partidos estão muito enfraquecidos por razões estruturais também no caso do nosso país por razões históricas também porque pelo regionalismo pelo coronelismo pelo poder moderador do império ainda lá que os partidos eram muito fracos inconsistentes bom então o partido com toda essa crise com toda essa decrepitura ainda ele cumpre funções muito importantes então aquela história assim foi cometido adultério ali o marido chega em casa pega a moleira ali e o que faz? em vez de tomar providências mais lógicas ele vende o sofá então é só a mesma coisa o partido tem crise então não tem jovens partidos de fora tem que ou refundar ou reorganizá-los ou requalificá-los recredenciá-los bom aí vem a ressalva que eu fiz na constituinte primeiro você faz elogio dos partidos aponta a necessidade deles e depois você pretende refá-los numa convocatória de constituinte e põe então atribui essas importantes funções de agregar o interesse e fazê-los expressos numa assembleia a essas comunidades organizações movimentos que eu acho um pouco inconsistente não quer dizer eu entendo o teu ponto de vista porque a tendência da gente já que os partidos estão meio falidos ser uma partidária é apostar no movimento social só que o movimento social ele é muito fragmentado ele é muito flutuante e ele não tem todas as coisas que você apontou agora que qualificam o partido político tem enraizamento tem uma concepção de coisas tem um certo projeto tem uma certa história e tem também uma vivência dos membros do partido não só dos candidatos mas também da sua direção da sua militância dos seus quadros tem uma aprendizagem política e é aqui que eu quero insistir onde se aprende política não é nas minhas aulas dos meus colegas do departamento de sociologia e ciência política então aprende literal acadêmico dentro da política mas onde você vai aprender política prática real dentro dos partidos mais do que nos movimentos o movimento é tópico ele tem realmente um eixo agora o partido ele amplia ele aponta para a coletividade ele aponta para projetos mais generalizantes e universalizantes é e essa questão dos movimentos é interessante porque dentro dos movimentos também tem muito até uma questão interclassista porque às vezes tu pega um movimento por uma questão urbana por uma questão comunitária e tu tem ali pessoas que fazem parte de projetos políticos maiores diferentes eu não sei como resolver isso né e também continuo também acreditando que o partido político ainda é uma estrutura que nós temos que mudar e que é necessário existir e temos um companheiro como o Danilo Carneiro que sempre insiste na necessidade da constituição de um partido revolucionário no Brasil que nós nunca tivemos enfim mas vamos continuar o debate se tivemos ou não é discutível já vai rolar o debate sobre isso então segura aí voltamos com o nosso programa pensamento crítico hoje discutindo a questão do partido político e temos aí todo esse debate sobre a relação dos movimentos dos partidos e também essa discussão muitas vezes a sociedade brasileira Remy e Beatriz não consegue entender muito bem justamente isso que vocês estão apontando a função do partido parece que o partido é uma coisa que só aparece na hora da eleição e a gente sabe que não é o partido articula a vida da política nacional e articula a despeito das pessoas mesmo que as pessoas não estejam dentro do partido mesmo que as pessoas não gostem do partido é ele que articula e uma das coisas que a gente sente muita falta no Brasil é justamente e agora praticamente nessa conjuntura que nós estamos aí vivendo um golpe e tal há necessidade de um partido revolucionário um partido realmente que venha a trabalhar com essa ideia de uma transformação radical da sociedade que aparentemente nesse escopo que nós estamos vivendo aí nós não vimos o Remy já disse que não é bem assim vamos ver qual é a posição dele pois é são várias questões que vão se cruzando ali é uma ambiguidade realmente a gente defender os partidos porque os partidos são a ponta operacional do sistema representativo que na verdade também está mal de pernas por que está mal de pernas porque a chamada democracia representativa é um arranjo institucional do século final do século XVIII e ao longo do século XIX e só para lembrar porque não lembramos ainda aqui essa coisa do voto que é a expressão final do partido o voto é o seguinte o voto era muito restrito muito limitado então quem que era representado naquela oportunidade eram representados apenas grandes interesses proprietários aquela coisa toda burguesia essas várias frações no mundo inteiro e o que que aconteceu a pauta da luta social durante praticamente 100 anos foi para ampliar o sufragio foi para criar o chamado voto universal sufragio universal é bom lembrar que as mulheres conquistaram o voto essa semana aqui passada fez 100 anos ali na Inglaterra e no Brasil foi em 32 na França para cá para lá tudo aí na segunda década do século XX é coisa muito recente então de um lado foi uma pauta de grande avanço de participação política e de luta por direitos que se expressam no parlamento bom então o problema é que esse sistema representativo agora olha só que interessante isso agora que se conquistou o sufragio universal ele era um sufragio restrito que atendia os interesses digamos desses setores luminantes da sociedade quando ele se torna universal o que que acontece o grosso dos votantes não fazem parte da classe dominante o grosso dos votantes é o povo o povo em geral digamos 80, 90% da população de cada país de cada nação é o tal do povo aqui caberia também uma pequena discussão o que que é povo né bom povo é todo mundo que não é proprietário vamos dizer assim que não faz parte dos estratos dominantes então aí criou uma coisa interessante quando o povo se torna votante através do sufragio universal imediatamente esse sistema começa a caducar porque senão o povo tendencialmente seus interesses irem prevalecer sobre os interesses da burguesia porque a classe dominante dos últimos 150 anos então criou um impasse ali e é desde essa percepção da eventual tomada de poder via eleitoral através frágil que o Engels companheiro do Marx a nível de teoria e da luta política já no final do século XIX ele via muito promissora porque olha não precisava nem fazer revolução ele dizia porque através do voto nós vamos conquistar esse negócio aí o domínio político da sociedade transformar a sociedade bom na medida que essa percepção se generaliza esse sistema entra em crise e o que acontece então acontece que a representação ela é esvaziada e os parlamentos são esvaziados e quem comanda agora é o executivo esse foi um deslocamento do centro do poder deixa eu chamar democracia parlamentar tipicamente lá dos países centrais ele desloca seu poder do parlamento para o poder executivo e agora porque o poder executivo se controla mais fácil porque a burguesia chega lá se entende do lado do presidente e manda fazer o que ele quer como diria o nosso velho companheiro Marx o estado e o comitê executivo da burguesia bom sai do parlamento onde teoricamente se representava os interesses do povo se fala universal vai para o poder executivo e agora ainda o poder executivo ele é esvaziado através do poder do dinheiro das finanças diretamente então a rigor não é só os partidos por isso que estão em crise não é só o sistema representativo é o sistema político que está em crise por quê? porque quem manda é o dinheiro parece assim uma coisa simples mas é verdadeira pelo fato de ser simples não deixa de ser verdadeira bom o que que acontece nós então estamos demandando já faz algum tempo algumas décadas outras formas de democracia além da representativa que passa pela participativa então o que que é a participativa é o povo participar através sim dos conselhos das comunidades dos movimentos várias agregações só que esse caminho também está sendo muito difícil e avança muito devagarzinho mas é uma perspectiva onde fica o partido revolucionário não passa a bola para ela porque depois a gente vai voltar a fazer a revolução então vamos lá Bia eu acho que a experiência do PCB de 45 até 64 mostra que a gente teve um partido legalizado dois anos durante dois anos é uma experiência muito residual mesmo para a gente considerar e para a gente entender a importância de um partido revolucionário na dinâmica da luta de classe no Brasil o espaço político daqueles que não não aceitam esse sistema de dominação sempre foi atacado violentamente então é preciso a gente demarcar que a democracia ela convive muito mal com os seus com interesses que não se alinham aos seus propósitos então essa é uma realidade que mostra não só a atualidade de um partido revolucionário quanto a sua essencialidade né eu 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 iria aproveitar também e melhorar a proposta da Assembleia Constituinte que a gente vai assumir na medida que a gente tomar o poder logo ali é de fato é o espaço para repensar os partidos não pode prescindir dos partidos o professor Remy mostrou isso com muita com muita clareza né mas o que eu penso é que a gente vai ter que encontrar um espaço em que os partidos sejam obrigados a dialogar sejam obrigados incorporar as demandas se subordinar é uma questão de espaço de poder de constituir esferas de poder onde os partidos não decidam sozinhos como é o parlamento por isso a experiência de uma Assembleia Constituinte que eu acho que a Venezuela mostra com todas as suas contradições e dificuldades como ela consegue canalizar e criar arenas de negociação que desloquem os conflitos que são insolúveis em algumas instâncias conflito da oposição e governo não está insolúvel no parlamento venezuelano instaura uma Assembleia é preciso é preciso constituir outras instâncias de participação e de decisão porque do que se trata é que o partido ao alcançar o seu mandato e a sua prerrogativa decisória ele simplesmente se volta contra a população ele já não escuta mais a população e não cumpre os seus compromissos não cumpre as suas promessas a ideia de uma Assembleia constituinte autônoma soberana fora do parlamento tem eu acho que esse potencial que é de constituir arenas onde diferentes sujeitos vão disputar espaço de poder em igual condição com os partidos o que o parlamento não permite as Bia porque na Venezuela por exemplo é justamente esses movimentos sociais que na força das comunidades fortalecem o partido político e esse partido político puxa todos esses movimentos para dentro da Assembleia então assim lá na Venezuela a gente está vendo como que esse partido que é o PSVU ele vai fazendo um pouco aquilo que o Lênin já dizia esse partido organiza e de certa maneira comanda as massas mas é uma via de mão dupla as massas também comandam e dirigem o partido porque se não tiver esse momento o momento em que a democracia direta participativa obriga o partido a repensar suas práticas e a se reorganizar a tendência historicamente ele se deslocar e ele se acomodar e se institucionalizar somente na esfera representativa sem nenhuma cadeia de transmissão que o que o oriente também né os espaços de disputa político partidária dentro dos partidos brasileiros são espaços muito capturados pela dinâmica eleitoral e pela vida parlamentar e não pode ser assim o partido ele não pode ser isso tanto o Lênin quanto o Trotsky não só isso né exatamente não só isso tanto o Lênin quanto o Trotsky e Rosa de Luxemburgo discutiram com muita com muita tensão essa problemática como constituir um partido de massas que ao exercer o seu mandato parlamentar representativo não se descolhe das massas talvez mandar obedecendo como nós sempre reivindicamos aqui dentro de uma proposta política bolivariana né é e outro exemplo que a Venezuela traz também que me parece muito interessante é essa ideia do partido tão impregnado na luta popular né porque se tu pegarem a Venezuela tu vai ver que as pessoas têm orgulho em se dizer daquele partido e vão pras filas e vão pras inscrições na hora de votar e constituindo eleições massivas né num país que até pouco tempo tinha índices muito alto de abstenção então assim a vida política ela aparece coordenada por essa lógica aí né então vamos terminar esse terceiro bloco aí já voltamos aí vamos apontar alguns caminhos aí quem sabe futurologia né pro nosso país já voltamos ó Transcrição e Legendas Pedro Negri Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico E trazemos como sempre uma dica de leitura que esteja ligada ao tema do nosso programa E a dica de hoje é um clássico, né? O que fazer do Lênin Porque aqui ele discute muito essa questão dos sindicatos, dos partidos políticos Da relação de sindicatos, partidos políticos e a massa, né? A população, os trabalhadores É uma discussão clássica, portanto, deve ser conhecida O próprio Lênin, depois em outros textos, avança nesse debate, né? Quando a revolução acontece, é uma discussão que ele faz antes da Revolução Russa E depois quando a revolução acontece, ele aporta outras questões Mas é um livro que quem pensa a política tem que conhecer Essa edição aqui é uma edição já antiga em espanhol Mas enfim, você encontra esse texto e até um PDF na internet Vale a pena, tá bom? Então, no último bloco, já discutimos aí um pouco essa discussão dos partidos O Remy colocava, né? De que quando o povo chega na sua hora de votar e de mudar, transformar A partir da sua força, o sistema partidário se dilui Então, o que que estaria em questão? A revolução continua sendo ainda a saída? Beatriz, o que tu achas? Eu, claro, qualquer transformação que tenha como horizonte a destruição da sociedade Do mundo do capital, da dominação capitalista Ela implica, sim, um processo revolucionário E o que está em pauta é como nós, que militamos em partidos de esquerda Vamos construir as estratégias revolucionárias Porque as estratégias revolucionárias, elas se diferenciam historicamente De qual revolução estamos falando e como constituí-la no mundo do século XXI Então, eu, me valendo do poeta, do Drummond Eu vou dizer que sigo como uma mulher de partido, de coração partido Mas encontro no partido, de fato, sujeito histórico representativo da classe trabalhadora Com todas as ressalvas que nós fizemos E outros que nós faríamos se ficássemos aqui debatendo ao longo de um grande seminário Acho que é pauta mesmo de um debate importante na sociedade brasileira Na América Latina Como fazer com que o espaço de poder Ele seja entendido, assimilado, reconstruído Pelas massas no seu cotidiano de luta A ideia de que é possível reproduzir a própria vida Delegando para os seus representantes Todas as decisões que afetam os interesses do Estado A política econômica, a política social O problema do território, da segurança pública Imaginar que essas 400, 500 pessoas do parlamento brasileiro Têm capacidade de lidar com todos esses temas Sem que a sociedade encontre canais que dialoguem com essas pessoas e seus partidos É uma impossibilidade A realidade brasileira, ela jamais encontrará um desfecho Que possa superar esse estado de coisas que vivemos Que é o aprofundamento de uma sociedade extremamente violenta, desigual, opressora Onde a democracia, ela é um enfeite de ocasião Onde a classe dominante, ela é capaz de descartar Com apoio dos grandes grupos midiáticos Temas importantíssimos que estão pautados na nossa Constituição Então, vejam, muito recentemente o parlamento brasileiro Votou a emenda constitucional número 95 Que congela os gastos sociais de todas as políticas públicas Próximos 20 anos Esse voto já era para no dia seguinte a gente fazer uma revolução Porque de fato é uma captura absoluta, aberta De toda a riqueza da sociedade brasileira pelo capital financeiro Porque o congelamento de gastos pela emenda constitucional 95 Não significa que vai congelar porque não tem dinheiro Significa que vai congelar o gasto em saúde, educação, segurança, assistência social Previdência para os bancos Para destinar o pagamento da dívida Sem nenhuma discussão Sem nenhum debate com a sociedade brasileira Essa votação, ela vai ter uma repercussão tão grande na sociedade brasileira E veja como ela foi feita Ela foi feita numa madrugada Com a sociedade brasileira comovida com o acidente do time de futebol chapecoense Quando estavam as escolas ocupadas, os jovens chorando Uma comoção nacional E o congresso fez isso Cancelou o futuro de gerações de brasileiros A favor do sistema financeiro e dos bancos Então o motivo para fazer a revolução Nós não Não são poucos Remy Bem que gostaríamos de vê-la em curso Sim Mas é o seguinte Tem revoluções e revoluções Tem as revoluções historicamente conhecidas Tem a revolução enquanto concepção de transformação social radical E claro que deve estar no horizonte dos povos É uma luta secular e milenar Porque sempre se repõe dominações e sempre haverá resistência Agora, a questão é ver se está no horizonte É um processo de radicalização, de transformação Eu diria que nós estamos em um período muito regressivo e muito na defensiva E sem perder, como digo sempre, o horizonte de uma transformação de caráter revolucionário É preciso também ter um sentido de realismo De ver, não é aquela coisa do possibilismo Ver o que é possível fazer a cada momento Mas é preciso saber combinar E isso também me valendo lá das velhas lições Chamar o trabalho legal O trabalho dentro das instituições Dentro do parlamento E continuar trabalhando na sociedade Organizando e dinamizando ela E ampliando o diálogo e a interlocução Afinal, há com vários segmentos Aí eu volto à questão da constituinte Que ficou meio pendente Aí eu queria falar mais uma palavrinha Quando é que ocorre uma constituinte? Será que basta querer convocá-la? Aí já parte do seguinte Quem vai convocar uma constituinte? Usualmente, as constituintes acontecem Quando há uma quebra de regime Um colapso O que nós temos no Brasil hoje É um governo Vulgarizado Nu e cru Que está implementando uma agenda De devastação social Há uma crise de governabilidade Que já vem Dentro do sistema capitalista Em vários países Sendo resolvida Pelas ajustes fiscais Que é a chamada austericídia Que esse é o projeto de fundo Que está por trás Que está sufocando Olha só Não é só a nossa situação Lembra recentemente da Grécia Sim Da Espanha Da Itália Portugal Portugal Então, nós estamos num momento De muita fragilidade Em termos de capacidade De resistir A essa hegemonia do capital financeiro Então, precisa talvez Por em pauta O que é Qual é o foco Da questão hoje Então, agregar Força social Para se contrapor Um pouco a isso E aí passa Pela articulação internacional Também Que o instituto aqui É uma ponta De um esforço De uma articulação Porque o capitalismo Não tem pátria Não tem fronteiras Então, a solidariedade De luta Dos povos Também deve estar Sempre em pauta Bom, voltando A constituinte Não basta Achar-la desejável Ou querê-la Vê-la instituída Porque Para você dar o passo Adiante Que se pretenderia dar É preciso Que ela resulte De uma quebra Política De uma crise política Em que Os setores dominantes Hegemônicos Perdem um pouco O controle Porque aí você tem Condições Aí sim De ampliar o leque De possibilidades E de avanços E de demandas E de participação Agora Numa conjuntura Como as que nós vivemos Totalmente Defensiva Desarticulados Entre os vários Setores populares Partidos de esquerda Seria contraproducente Uma constituinte Porque Com todo O sistema Comunicacional Que Esse setor Hegemônicos Tem A gente Não teria Muita chance De fazer avançar O processo Então Novamente Aqui Há instrumentos De luta Mas Eles devem Ser pensados Em termos De uma dinâmica Real da sociedade O que eu quero dizer Com isso Temos que observar E fazer o trabalho Como eu fiz Você sempre lembra Aqui da Venezuela Mas o que acontece lá? Acontece que houve Um processo Revolucionário Em termos Em termos A certa medida Mas que a sociedade Uma parte importante Dela Os setores populares Se mobilizaram Adquiriram consciência De participação E tal Aí Cabe uma Constituinte Sim Porque tu tem um processo Ali Bem radicalizado Que eventualmente Quem tem Capacidade de convocar O Constituinte Convoque Agora Convocar assim Meio Assim Como uma palavra mágica Vamos fazer uma Constituinte Porque está tudo bagunçado Não vai funcionar Não vai funcionar E nós vamos repor Aí sim Quase Mesmo os parlamentares Mesmo o perfil Não consegue fazer nem prévia Para candidato à presidência Nos partidos É Então É a situação Essa Bom Quero concluir Dizendo o seguinte Por mais Podia falar um chavão Por mais escura A noite A luz Sempre Vai emergir Qualquer dia Vai ressurgir Mas Outra vez Citando Maurício Tratenberg Um sociólogo Que a gente gostava muito Que Tinha uma formação Anarquista Marxista Weberiana Tudo misturado Mas é uma figura Fascinante Fantástica E ele disse Olha Não desesperem Não desistam Não se entreguem Porque O movimento real Funciona pela contradição E a contradição Está permanentemente Deslocando atores Situações E possibilidades Então vamos em frente Lá adiante A gente vai dar um espacinho adiante Com certeza E isso que a Bia falou É muito interessante Porque A gente está vendo As bases dos partidos Também estão começando A se movimentar E querer um partido diferente A gente vê isso agora Nessa discussão do PSOL Que escolhe um candidato Totalmente Numa cúpula Num café E também Dentro do próprio PT Onde também A militância Consegue fazer a crítica Consegue Então assim Realmente Não são tempos sombrios São sombrios São sombrios Mas Para visualizar Lá dentro A aurora está ali A aurora está vindo Então A parada é a gente Não desistir E continuar trabalhando Porque ficar chorando Na beira do caminho Aí sim O treino vai Então está bom Quero agradecer a vocês Pelo programa de hoje Muito obrigada A todos que estão nos ouvindo E a gente volta Tchau